Luciana Cardoso usou as redes sociais hoje pra celebrar o aniversário de casamento com o Faustão. São 19 anos de união. Ela botou aqui, ó. 19 anos de casada, que história, te amo. E vamos juntos para celebrar e viver muitas coisas incríveis na estrada da vida. Que sorte a nossa. Então tá aí, né? 19 anos, ela publicou essa foto aí e ela tá ansiosa. Ela também lidera aí a produção na cara da riqueza do Faustão, que vai estrear na Band, né? Ano que vem. E toda expectativa. Ele tá em Dubai na cara da riqueza.